O segredo é o amor contra o alcoolismo, total, boa Lourdes, é o amor e a ciência, porque só amor funciona? Não, só amor não funciona, desculpa falar, só amor não funciona, a minha missão começou querendo ver alcoolistas mudando, coisas extraordinárias acontecendo, hoje o veículo que eu tenho para causar isso é ensinar os familiares, porque eu percebi que isso é o mais poderoso, é o mais eficaz e que a família ganha muito com isso e aí várias pessoas são impactadas, só que é o seguinte, porque a família tem uma coisa que eu não consigo ter que ninguém mais consegue ter, você tem uma coisa, ou potencialmente tem essa coisa, que não tem como qualquer você não adianta, ninguém vai ter isso, que é o amor, que é essa conexão, por mais que hoje está bem desgastada, talvez, nesse momento, por mais que às vezes balance esse relacionamento, essa importância, esse amor de verdade, ele é um poder muito impressionante, só que é igual aquela coisa, não adianta ter um poder se você não sabe usar esse poder, e aí que a ciência entra, aí que a ciência entra, para te dar ferramentas.